Uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Comissão de Turismo e Gastronomia. Boa tarde aos deputados Mauro Tramonte, deputado Virgílio Guimarães, a toda a população mineira, sobretudo o pessoal ligado ao turismo e à gastronomia que tem nos acompanhado. Vamos hoje fazer o balanço final desta nossa Comissão de Turismo e Gastronomia. E a número regimental, com a presença dos deputados, declaro aberta a quarta reunião extraordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da segunda sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar o relatório final dos trabalhos e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento assinado por todos os membros da comissão. Excelentíssimo senhor presidente, os deputados que este subscrevem, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com a plataforma Fartura Comidas do Brasil, pelo sucesso da edição 2020 do Festival de Gastronomia de Tiradentes, mesmo em meio à pandemia de Covid-19. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação, a Fartura Comidas do Brasil, na Rua Lagoas 1463, funcionários Belo Horizonte. Sala de comissões, 16 de outubro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, o deputado que este subscreve nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com Felipe Condé Alves, pela recente eleição para o cargo de presidente da Associação do Circuito Turístico das Águas, onde seguirá contribuindo para o desenvolvimento do turismo mineiro. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação, a Felipe Condé Alves, na Rua Tiradentes, sem número, Loja 5, Parque das Águas, Centro Lambari, Minas Gerais. Deputado Dalmo Ribeiro, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, os requerimentos pelo processo nominal. Deputados que concordam, os deputados, cada um, por sua vez, como vota o deputado Mauro Tramonte? Eu voto sim, senhor presidente, pelo requerimento. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Virgílio Guimarães vota sim, presidente Leneu. Obrigado, deputado. Como vota o deputado professor Cleiton? Tomando conhecimento aqui, rapidamente, dos requerimentos, senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Deputado professor Cleiton, vota sim. Deputado professor Irineu, também vota sim nos requerimentos. Aprovado os requerimentos. Indago os deputados se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Sobre a mesa, relatório final das atividades da comissão, realizadas no BN 2019-2020. Indaga o relator, deputado Mauro Tramonte, se está em condições de proceder à leitura de seu relatório. Perfeitamente, senhor presidente, à sua disposição. Muito bem, deputado. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Esse é o nosso relatório final. Em decisão, senhor presidente, de 27 de março de 2019, publicada em 28 de março de 2019, no Diário do Legislativo, a mesa da Assembleia Legislativa decidiu criar a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Para tanto, considerou a importância do turismo para o setor econômico e sua contribuição para a criação de novos negócios e para o aumento da produção de bens e serviços. O papel relevante da atividade turística, do desenvolvimento das localidades, na melhoria das infraestruturas e na geração de empregos e renda. O potencial turístico do Estado, que abriga conjunto expressivo de bens históricos e culturais brasileiros, bem como sua vocação para o turismo ecológico. Gastronomia como uma das principais formas de expressão da identidade e da cultura mineira e sua importância para a promoção do turismo. A grande diversidade de festivais de gastronomia possibilitam a interação entre consumidores e produtores, colocando o Estado em posição de destaque no cenário gastronômico nacional. E a necessidade de valorizar e proteger os produtos e modos de fazer tradicionais de Minas Gerais. Decidiu aquela, definiu aquela decisão, as finalidades da comissão, quais sejam, fomentar debates relativos ao desenvolvimento e a expansão das atividades e dos serviços turísticos. Discutir mecanismo para potencializar o crescimento do setor turístico com o uso sustentável de ativos ambientais e culturais do nosso Estado. A promover ações de valorização de produtos da gastronomia mineira e de fortalecimento de roteiros gastronômicos. Estipulou ainda a vigência da comissão, que seria de um ano, provogável por mais uma vez conforme o regimento interno. Posteriormente, em decisão de mesa de 11 de março de 2020, foi a comissão prorrogada até o término do mandato da mesa da Assembleia vigente. Bem, a composição da comissão foi definida conforme disposto aqui. Membros efetivos, professor Erineu, Gustavo Mitri, Mauro Tramonte, professor Cleito e Virgílio Guimarães. Membros suplentes, Cássio Soares, Fábio Avelar de Oliveira, Charles Santos, Rosângela Reis e Lismar Prado, os deputados. Trabalhos desenvolvidos pela comissão. A comissão desenvolveu seus trabalhos a partir de 4 de abril de 2019, quando foi realizada a primeira reunião até a data de aprovação deste relatório final, que é na data de 9 de 12 de 2020. Neste período, foram realizadas 42 reuniões, das quais 16 audiências públicas e com convidados. Foram aprovados também 171 requerimentos de diversas naturezas. É importante ressaltar aí que as restrições aos trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa, a partir do dia 25 de março de 2020, em função da pandemia do Covid-19, afetaram o funcionamento de todas as comissões da casa, inclusive a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, presencialmente, que atrapalhou muita coisa, nós podemos fazer audiência, nós podemos convidar as pessoas, nós podemos aglomerar. Informações sobre o tema. Conforme exposto, a comissão foi criada com a finalidade de fomentar debates relativos ao desenvolvimento e expansão das atividades e dos serviços turísticos, mecanismo para potencializar o crescimento do setor turístico com o uso sustentável de ativos ambientais e culturais do Estado e promover ações de valorização de produtos da gastronomia mineira e de fortalecimento de roteiros gastronômicos. Dessa forma, é importante apresentar informações sucintas que sirvam de subsídios para o atendimento do tempo e o entendimento do tempo. Turismo. O turismo é uma atividade econômica com elevado potencial de geração de renda e emprego, com potencial tanto para desenvolvimento local quanto para a nazer e a formação pessoal do turista. O Estado de Minas Gerais dispõe de grande potencial turístico com atrativos variados em suas regiões, entre os quais seu patrimônio histórico representativo de diversos períodos, suas festas tradicionais, suas estanças hidrominerais, suas belezas naturais com cachoeiras e cadeias de montanhas, locais com realização de esportes e aventuras, bem como a marcante gastronomia típica. Entretanto, é notório que a exploração, atividade turística ainda se encontra abaixo do seu potencial, não só em Minas Gerais, mas em quase todo o país. O Brasil, em 2019, não estava sequer entre os 50 principais países receptores de turistas internacionais. Estava apenas na 47ª posição entre países em receita de turismo estrangeiro, mas era o 21º em gastos de turistas no exterior. Ou seja, o Brasil, apesar de seus diversos atrativos de diferentes naturezas, ainda é um forte emissor líquido de turistas. Esse cenário também ocorre dentro de Minas Gerais, em que o turismo estrangeiro é particularmente incipiente. Na verdade, a média de desembarque no aeroporto internacional de Belo Horizonte, de Tancredo Neves, em Confim, foi de 54 mil entre 214 e 219. Valor bastante reduzido diante do potencial turístico do Estado. Entre os países emissores, em 2019, estavam a Argentina, 49,3%, Portugal, 14,9%, e Estados Unidos, 7,8%. O Observatório do Turismo, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Secult, apontou que em 2018 havia aproximadamente 377 mil trabalhadores formais no setor de turismo em Minas. Menor valor da série histórica disponível. Na capital do estado, a ocupação média dos hotéis estaria em torno de 50% desde 2014. De fato, mesmo dentro do território brasileiro, Minas Gerais é emissora líquida de turistas, apesar dos seus atrativos. De acordo com o estudo de demanda turística nacional elaborado pelo Ministério do Turismo em 2012, Minas Gerais era o terceiro maior emissor de turistas do país, com 8%, mas corresponderia a apenas 6,9% na recepção de turistas. Assim, se o Brasil, como em sua atividade turística ainda, comporta crescimento e aperfeiçoamento, a situação de Minas Gerais demanda especial atenção. Ressaltamos ainda que a pandemia de Covid-19, reconhecida em março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde, tem afetado sobremaneira o nosso setor turístico. De fato, as medidas de restrição de circulação e de isolamento social levaram o setor turístico a ser um dos mais afetados, se não o mais afetado pela pandemia. Não por acaso, a discussão sobre os efeitos da pandemia dominou a pauta da comissão de 2020. Nossas pautas há importante reiterar que as próprias atividades da comissão foram afetadas também pela pandemia, face às restrições aos trabalhos presenciais determinados pela Assembleia. Gastronomia e cultura alimentar. Você é o que você come. Pode parecer uma frase banal, já corrente no senso comum, ou ainda expressão de uma preocupação com a qualidade dos alimentos que se ingerem, em especial com a disseminação dos programas de dieta saudável e de alimentação funcional. No entanto, há nesta afirmação um notável sentido antropológico. O ato alimentar integra realidade exterior e mundo interior. Par de opostos aí complementares, essenciais, à estrutura simbólica do gênero humano nas diferentes perspectivas étnicas e culturais com o que se apresenta. O antropólogo Roberto da Mata já dizia lá em 1986, comida não é apenas uma substância alimentar, mas é também um modo, um estilo e um jeito de alimentar-se. E o jeito de comer define não só aquilo que é ingerido, como também aquele que ingere. Quando falamos de gastronomia, portanto, não estamos nos referindo apenas a dimensões da sofisticação ou do glamour da chamada alta culinária, a arte do bem cozinhar, ou de tendências e técnicas sobre preparação de pratos, acompanhamentos, bebidas e harmonizações. Nem mesmo somente no que se diz respeito à gestão de restaurantes, eventos turísticos, comercial ou publicitário. Mas há um campo em estudo multidimensional, que é uma realidade que abrange a cultura alimentar, sua história e desenvolvimento. Gastronomia, nessa perspectiva ampliada, enfoca também os conhecimentos sobre cultivo, destinação dos alimentos, cadeia de produção, impacto ambiental, consumo consciente e, sobretudo, hábitos. Identidades culturais e expressões materiais e materiais dos diferentes modos de ser do povo brasileiro. Abrange rituais sagrados e profanos, territorialidades, relações com os biomas e com a diversidade de conhecimentos tradicionais das diferentes religiões e localidades, tecnologias sociais, enfim, abarca a cultura alimentar dos diferentes grupos formados da sociedade brasileira, que, conforme o artigo 216 da Constituição da República, está entre aqueles bens que constituem o patrimônio cultural brasileiro. Nas palavras de José Reginaldo Gonçalves, como um conjunto de práticas e representações, os sistemas culinários estão intimamente interligados a determinadas cosmologias, unindo a pessoa, a sociedade, o universo, e identificando a posição e o comportamento do ser humano nesta totalidade. As preferências alimentares, os modos de cozinhar, as formas de apresentação dos alimentos, as maneiras na mesa, categorias de paladar ou gosto, todos esses elementos interrelacionados compõem um código cultural por meio de qual mediações sociais e simbólicas são realizadas entre os seres humanos e o universo. Como estágios em um longo e complexo processo, esse sistema opera uma importante transformação simbólica da natureza à cultura, da fome ao paladar, do alimento à comida e da comida às refeições. Assim como opera, mediações são menos importantes entre destinos, domínios sociais e culturais, distintos domínios. Essa relação complementar entre gastronomia e cultura alimentar é também explicada pelos representantes do respectivo setor no Conselho Estadual de Políticas Culturais, o CONSEC, e como defendem, deve ser contemplada pelas políticas públicas do Estado. O Instituto Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, por sua vez, lançou em 2019, como desdobramento do inventário do Rio São Francisco, a pesquisa sobre a produção de farinha do Estado. O estudo tem por objetivo a identificação dos locais de produção dos produtos e produtores de farinha de milho e de mandioca, duas das referências da cozinha mineira, com o decorrente inventário dos moinhos de milho e casas de farinha para a posterior deliberação do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural, CONEP, acerca do seu conhecimento como patrimônio cultural de Minas Gerais. Em seu site oficial, o IPEA também afirma que o hábito de se alimentar associa em torno de si uma série de valores sociais e simbólicos, onde estão presentes elementos como as etapas de produção, o plantio, a preparação, o consumo e o descarte, observando ainda os valores culturais, lugares e saberes que orbitam ao redor da atividade. Entre os bens culturais registrados aí com fundamento na cultura alimentar, chama atenção o modo artesanal de fazer queijo em Minas, que ganhou reconhecimento estadual em 2002 com variante do Serro e nacional 2008 a partir do registro referente a micro-regiões do Serro e das Serras da Canastra e do Salitre no âmbito do Instituto Patrimônico História e Artístico Nacional. Esse duplo reconhecimento foi decisivo para a consolidação da reputação desses queijos que têm ganhado fama internacional disputando com êxito premiações relevantes na gastronomia aí internacional. Por seguinte, entendemos que as relações complementares entre gastronomia e cultura alimentar devem ser objetos das diferentes políticas públicas do Estado, sobretudo no campo da cultura, do turismo e da economia, de modo que potencialize suas perspectivas para o desenvolvimento econômico, social e humano e para fortalecimento de identidades culturais dos mineiros. Conclusões e recomendações, seu presidente. Faço ao discutido ao longo do trabalho dessa comissão, é possível apontar o reconhecimento da importância econômica, social e cultural do turismo e da gastronomia para Minas Gerais. Apesar disso, o desenvolvimento dessas atividades e sua conservação em progresso socioeconômico para o Estado ainda é incipiente. O advento da pandemia de Covid-19 e seus amplos e disseminados impactos socioeconômicos afetaram de forma singularmente forte os setores afetos ao turismo e à gastronomia. Dessa forma e considerando que a pandemia não se encontra develada, ainda não é possível apontar seus impactos sobre a sociedade mineira em especial para esses setores. Face a esse cenário e considerando as discussões realizadas, recomendamos implantar as disposições da recém-aprovada proposta da emenda à Constituição 52 barra 2020 que a comissão fez um trabalho excelente, professor Cleito, o Cássio, eu estava lá, o Dalmo, foi um trabalho realmente muito bem elaborado com vistas a preservar nível mínimo de reservatórios Furnas e Peixoto apoiando o desenvolvimento do turismo na região com reflexo para o restante do Estado. Aprovar o projeto de lei 1157-2019 que flexibiliza a divulgação turística de Minas Gerais fora do Estado. Esse é aquele e infelizmente nós não podemos fazer nenhum tipo de propaganda fora do nosso Estado chamando que as pessoas venham para o nosso Estado. Ou seja, não podemos gastar dinheiro com propaganda, o governo não pode gastar dinheiro com propaganda em outro Estado para chamar os turistas para Minas Gerais. Temos que aprovar essa lei aqui, esse projeto 1157-2019. Aprovar os projetos de lei 1963-2020 e 2171-2020 que respectivamente permite o uso de recursos da FASTUR para pagamento auxílio a municípios microempreendedores, microempresas afetados pela pandemia do Covid-19 e possibilita o aporte de recursos no FASTUR proveniente de doações de pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado. Reabrir o prazo do FASTUR face ao decreto 44893 de 16 de setembro de 2008 que determinou o prazo de 20 de julho de 2015 como prazo limite para a contratação de operações com recursos do fundo ou promover sua sucessão por outro fundo de assistência ao turismo em face ao disposto do artigo 243 parágrafo 6 da constituição estadual aumentar a dotação de recursos orçamentários para a secretaria de estado de cultura e turismo com vista ao robustecimento da política pública do turismo e gastronomia inclusive a geração e difusão estatística aproximar as gestões estadual e federal para fim de atração de projetos relacionados aos setores de turismo e gastronomia para ampliação e renda de emprego incrementar a cooperação do estado com os municípios para fins de formação e capacitação de profissionais habilitados e captar recursos através do crédito desculpe do critério turismo de repasse de ICMS do turismo bem como de outras formas de captação de recursos públicos e privados apoiar a interlocução do setor público com empresas privadas com o intuito de promover parcerias para investimentos na reestruturação de atrações turísticas do estado inclusive concessão de parques estaduais fortalecer e perenizar mecanismos de incentivo ao endoturismo atrelado à divulgação da gastronomia local e economia criativa como é o caso do projeto Minas para Minas apoiar a criação de produtos turísticos específicos para o público idoso inclusive com a criação de mecanismos de crédito e incentivo financeiro fortalecer valorizar e divulgar as riquezas gastronômicas com focos nas regiões produtoras de produtos específicos ampliando as iniciativas de certificação de origem realizar centro censo turístico para atualizar a catalogação de atrativos turísticos como subsídios para criação de conteúdo para o portal Minas Gerais e criação de guia das riquezas do turismo e gastronomias regionais desembolsar em 2021 todos os recursos consignados no orçamento estadual para apoio às políticas públicas de turismo e gastronomia frente aí a necessidade de recuperação do setor devido aos impactos da pandemia elaborar e implantar estratégias para incremento da visitação de turistas estrangeiros em especial daqueles que foram dispensados da exigência do visto em 2019 acompanhamento por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais os seguintes temas desdobramento dos impactos sociais e econômicos advindos da contaminação de cerveja produzida pela empresa BACA elaboração do plano de cozinha mineira anunciado pelo secretário de Estado de Cultura e Turismo em reunião nessa Assembleia Fiscaliza realizada no dia 26 de 11 de 2020 fortalecimento do espaço Mineiraria situado em Belo Horizonte cujo objetivo é promover os produtos os profissionais os processos e as melhores práticas de toda a cadeia produtiva de gastronomia de Minas Gerais processo de reconhecimento do Parque Nacional Cavernas do Peruassu como patrimônio mundial da Unesco isso é importante a realização de campanhas de marketing para divulgação dos atrativos turísticos mineiros inclusive em outros estados e no exterior o que a lei infelizmente aí que eu acabei de falar nos proíbe se nós não aprovarmos do projeto de lei 1157 da qualidade da cerveja artesanal mineira faça impacto negativo advindo da contaminação de lotes de cervejaria da fábrica da empresa Baca ocorrido no final de 2019 que impactou também a cervejaria artesanal de certa maneira da qualidade do azeite do vinho produzido do estado e que tem alcançado reconhecimento nacional e internacional dos produtos já tradicionais reconhecidos como o café o queijo e a cachaça de minas dos processos de fabricação tradicionais as farinhas e mandioca de milho que já estão aí em estudo pelo instituto estadual do patrimônio histórico cultural este é o relatório final seu presidente e esperamos sinceramente que essa nossa comissão que tanto produziu e tanto está produzindo nós falamos aqui na casa seu presidente de 42 reuniões nós tivemos 16 audiências públicas e 171 requerimentos diversos dessa comissão nós esperamos que essa comissão extraordinária vire logo uma comissão permanente para quem vier nos suceder aí nas próximas legislaturas ou se estivermos aqui para continuar porque minas precisa de mais esse é o relatório final obrigado seu presidente muito obrigado deputado mauro tramonte aproveitando a oportunidade parabenizar pelo relatório perfeito o relatório onde todos os temas foram contemplados e sabemos que muito mais poderíamos ter feito se não fosse a pandemia dessas 42 certamente teria virado mais de 70 reuniões encontros audiências públicas mas o mais importante é que todos nós deputados desta comissão continuamos muito atentos durante esse período as nossas funções aqui nesta comissão e todo o setor de turismo de gastronomia também de uma forma geral não parou continuou trabalhando por uma Minas melhor por um turismo melhor no nosso estado e aprovamos mesmo nesse momento difícil projetos importantes para o turismo como a última PEC que trata da questão do lago que foi muito importante um avanço para Minas Gerais para que nós de maneira definitiva possamos quem sabe acabar com esse debate de cota mínima cota não sei o que do lago de Furnas e essa discussão que São Paulo leva nossas águas esta semana me parece que ainda vai ser sancionado professor Cleiton essa PEC acho que isso é um ganho e esta comissão teve um papel fundamental nessa tarefa foi promulgada hoje isso acabou de ser promulgada então é mais uma notícia muito boa para a gente aqui então eu quero de maneira também agradecer muito dizer da nossa alegria já conversei com o nosso presidente na possibilidade mesmo como o senhor disse dessa comissão tornar permanente a partir do próximo ano para que juntos nós possamos continuar fazendo um excelente trabalho e levando o turismo para o nosso estado levando a gastronomia divulgando cada vez mais e contribuindo para o crescimento e para a geração de emprego e renda que a gente sempre debate aqui que é o setor que mais pode crescer no estado de Minas Gerais com menor investimento então é isso eu quero também aproveitar a oportunidade e deixar aí a palavra aos deputados cada um por sua vez com a palavra aqui então o deputado professor Cleito também para fazer as suas considerações em relação a esse relatório senhor presidente mais uma vez quero desejar aqui boa tarde boa tarde ao senhor ao deputado Mauro Tramonte deputado Virgílio Guimarães ao deputado Gustavo Mitri aos membros dessa comissão que é uma comissão que muito me honra ter feito parte enquanto comissão extraordinária de turismo e gastronomia também agradeço aqui nessa tarde a toda a nossa consultoria que sempre esteve presente e queria de uma forma muito especial parabenizar ao deputado Mauro Tramonte pelo brilhante relatório relatório que contempla não só todo o trabalho que foi feito desenvolvido aqui nessa comissão comissão que foi ativa atuante propositiva mas que acima de tudo demonstrou a importância de tema tão caro para Minas Gerais e que se torna imprescindível nesses tempos que nós estamos vivendo e nos tempos vindouros e quando eu digo tempos vindouros na chamada pós-pandemia de que essa comissão ela seja uma comissão permanente o relatório do deputado Mauro Tramonte faz isso mostra o quanto nós temos ainda que avançar num setor que pode salvar a economia de Minas Gerais o que o relatório aqui demonstra é que a crise fiscal pela qual nós passamos a crise financeira que atinge o coração do nosso estado ela tem várias soluções e uma dessas soluções presidente é exatamente o incentivo fomento a um setor que é um setor que precisa ser olhado com cuidado e com carinho o que fez a Assembleia Legislativa eu tenho certeza que o senhor tenho certeza que o deputado Mauro Tramonte tenho certeza que o deputado Gustavo Mito e o deputado Virgílio Guimarães como eu receberam nessas últimas semanas uma série de manifestações de vários empreendedores e de várias entidades representativas do turismo manifestando a essa casa essa comissão e de maneira muito sensível ao nosso presidente Agostinho Patrus que não só renove essa comissão mas que a torne uma comissão permanente na Assembleia é urgente que isso aconteça e aqui mais uma vez eu digo o relatório do deputado Mauro Tramonte mostra para nós que nós precisamos avançar sobretudo no que diz respeito a legislação que ampare o setor mais atingido que ampare o setor mais prejudicado que ampare o setor mais fragilizado nesses tempos mas que pode ser o primeiro setor a se recuperar e aquele que venha gerar a maior quantidade de empregos e trazer renda e dignidade ao nosso povo se essa casa tiver um papel fundamental e imprescindível para que isso aconteça então mais uma vez a honra de ter feito parte da história dessa comissão e parabenizo o deputado Mauro Tramonte esse relatório aqui passa para os anais dessa casa para a história dessa casa devido ao cuidado a perfeição com o que o mesmo foi redigido muito obrigado muito obrigado deputado Mauro Tramonte deputado professor Cleiton mais uma vez cumprimentar nosso amigo deputado Mauro Tramonte pelo relatório e também passar a palavra para o deputado Virgílio Guimarães Obrigado professor Elidio nosso presidente eu queria naturalmente registrar e me julgar a minha alegria e meu sentimento de dever cumprido a minha alegria por ter participado de uma comissão que ela é prazerosa não é porque o turismo e a gastronomia são atividades prazerosas não o prazeroso é participar de uma comissão que tem desafios atos desafios extremamente difíceis nós vivemos num país e no estado que tem uma na sua atividade de turismo e na divulgação de sua gastronomia ainda uma distância abismal daquilo que é possível mas é prazeroso é sobretudo ter uma companhia tivemos nosso presidente idealizador dessa comissão professor Elineu aqui em cumprimento pelo trabalho professor Elineu e a companhia de pessoas que começavam agora e foram parlamentares que se desenvolveram de uma maneira que poucos veteranos conseguiam fazer deputado Mauro Tramonte deputado professor Clayton foram destaques nessa comissão e nessa casa junto com os veteranos que já estão aqui na nossa comissão e que são pessoas profundamente já vinculadas ao setor nós vivemos uma comissão portanto extremamente bem concebida bem constituída que cumpriu o seu papel diante das maiores dificuldades das maiores dificuldades e o relatório que aqui em cumprimento o seu autor o nosso companheiro o nosso o nosso locutor que ele em si já faz a divulgação do turismo não é Tramonte você é um pouco profissional da comunicação e o turismo precisa de infraestrutura e precisa de comunicação como vossa excelência bem lembrou é preciso liberar também os limites territoriais da comunicação pelo menos sobre o turismo nós temos desafios enormes pela frente junto com o nosso potencial portanto foi uma alegria participar dessa comissão foi um desafio foi um orgulho estar junto dela dizer que ela cumpriu seu papel quer dar um passo à frente ela não resolveu todos os assuntos nós sabemos as dificuldades do país estamos vendo agora a demissão do ministro do turismo o ministro mineiro não sei quem virá mas o turismo precisa de atenção em Minas e vários projetos não foram ainda devidamente amadurecidos não foram devidamente ainda implementados mas nós temos um trabalho de acompanhar de cobrar de fazer e portanto eu queria deixar meus cumprimentos aqui a todos nossos colegas e desejar para todos isso nessa continuidade desse final de ano e eu gostaria de deixar aqui os meus cumprimentos a todos e meu agradecimento os meus agradecimentos aos colegas aos funcionários a todos que tiveram em nossa companhia durante essa jornada de dois anos muito obrigado muito obrigado deputado Vigílio Guimarães você que sempre nos deu aqui uma aula de história do turismo da gastronomia no país e principalmente em Minas Gerais muito obrigado pela sua participação e nesse momento eu quero passar a palavra para o deputado Mauro Tramonte nosso relator senhor presidente é só para dizer o seguinte senhor presidente é que eu eu fico muito orgulhoso em fazer parte desta comissão porque foi uma comissão que ao longo desse tempo nós contamos com muitas ideias muita participação tanto do deputado professor Elineu quanto do deputado professor Clayton do Virgílio Guimarães e também do deputado Mitri todos aí deram muitas boas ideias todos participaram de verdade nós fizemos um trabalho excepcional e eu eu acredito que com esse trabalho aí é a história como o professor Clayton disse vai ser registrado sim de toda essa comissão o trabalho mais bem feito que nós fizemos aí que era uma comissão extraordinária que ela podia vingar ou não vingar senhor presidente ela podia simplesmente não produzir e acabar esse ano a mesa podia chegar e falar olha não dá porque vocês não produziram então nós vamos ter que acabar mas nós produzimos e produzimos muito mais do que nós imaginávamos muito mais determinação nós queremos agradecer também senhor presidente demais colegas deputados todas as entidades que se manifestaram solicitando a permanência dessa comissão tenho certeza que vossa excelência e os outros deputados nossos aí todos receberam várias manifestações que essa comissão não poderia parar e com certeza ela não vai parar nós ficamos sim tristes com a notícia do nosso ministro Marcelo Alvaro Antônio não ser mais o ministro do turismo a partir de hoje a gente tinha muita facilidade conversar com o ministro agora não sei quem vai vir mas quem quer que seja que venha nós estaremos com certeza cobrando e levando as nossas reivindicações da nossa comissão de turismo mas eu quero agradecer também senhor presidente a toda aí o corpo da nossa comissão todos os funcionários todos que trabalharam que estiveram aí durante este ano e que o ano que vem se Deus quiser seu presidente nós vamos fazer muito mais com essa comissão nós vamos conseguir muito mais com essa comissão e ela vai continuar fazendo história que nós vamos deixar assinado muita coisa boa para quem vier aí para o futuro então obrigado a todos os deputados grande abraço aí que Deus os ilumine que 2021 seja bem diferente que esse 2020 que se passe logo obrigado a todos é dado né deputado esse ano foi de muita dificuldade né que a gente começa um 2021 diferente desse de preferência já com a vacina no mês de janeiro né nós esperamos deputado Gustavo Mitri parece que tinha entrado bom então vamos proceder aqui né gente a votação do relatório ele voltou você gostaria de fazer uso da palavra deputado Gustavo Mitri bom então vamos colocar aqui o nosso relatório em votação pelo processo nominal começando aqui pelo deputado como vota o deputado professor Cleiton deputado professor Cleiton vota sim presidente como vota o deputado Virgílio Guimarães Virgílio Guimarães vota sim senhor presidente obrigado deputado como vota o deputado Gustavo Mitri eu voto sim voto sim senhor presidente obrigado deputado Gustavo Mitri como vota o deputado Mauro Tramonte relator seu presidente eu voto sim obrigado deputado esse presidente também vota sim nesse relatório então aprovado então aprovado o relatório final de atividades da comissão eu quero antes de encerrar gente só de maneira rápida agradecer muito a cada um de vocês que estivermos juntos aqui durante esses esse tempo de quase dois anos dizer o tanto que foi importante para todos nós e o crescimento não só nosso mas o crescimento do turismo do e da gastronomia do estado de Minas Gerais isso a gente vê como cada um dos senhores já relatou pelas manifestações das entidades recebi muitas também muitas pedindo que que nós fizéssemos todo esforço para que essa comissão não acabasse e é claro que nós nosso papel é de manter essa 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 aceso essa vontade desse grupo e deixei para eles que o nosso presidente Agostinho Patruz tem o compromisso de manter essa comissão e o nosso papel aqui é de tornar essa comissão permanente então eu quero de maneira muito especial agradecer todo esse segmento que nos apoiou muito nesses dois anos que esteve muito aqui junto com a gente e convidá-los realmente a estar cada vez mais presente e dizer a cada um de vocês da minha alegria da minha satisfação de poder ter dirigido essa comissão nesses dois anos o tanto que foi importante para a gente aqui nesta casa agradecer toda toda a equipe que nos acompanhou aqui da Assembleia Legislativa parabenizar pelo trabalho dizer que foi muito bom estar junto com vocês nesse ano de 2019 e 2020 felizmente tivemos alguns contratempos mas o balanço é muito positivo haja visto viu deputado Maltramonte acho que o senhor conseguiu colocar no relatório tudo aquilo que nós fizemos sem perder nada sem perder nada então foi muito bem pontuado as ações dessa comissão nesses dois anos e isso vai ser um documento importante para a decisão da mesa desta casa na tomada da decisão de tornar esta comissão permanente então acho que é isso que nós queremos e agradecer muito dizer da nossa alegria e desejar que a gente tenha um final de ano de mais tranquilidade e mais paz que Deus possa nos proteger aí estou aqui feliz de ver o professor Cleito que também passou pelo mesmo que eu passei pegamos esse vírus mas graças a Deus saímos e tem alguns deputados ainda que estão recuperando que Deus possa iluminar para que eles possam recuperar o mais breve possível diga diga deputado presidente queria fazer uma correção da minha fala diga deputado pode ser eu fiz referência aos novos que destacaram mas eu cometi um agafe peço desculpas eu sou um veterano de outros e também como o professor é ele meu mas o Gustavo Mitre a quem eu faço aqui minhas homenagens vice-presidente eu na pressa de de fazer o voto talvez para fazer as pedidas depois não fiz a devida referência também deputado Gustavo Mitre um estreante mas que conhece muito de turismo que já vem do setor traz aqui o seu jeito mineiro o seu jeito pacato e profundo de trazer as suas eu queria deixar o meu abraço para você colega deputado Gustavo Mitre também o estreante você foi um veterano na área do turismo das promoções eu coloquei equivocadamente não entre os estreantes veterano aqui sou eu e o deputado professor ele deu em outras em outros espaços na assembleia somos todos novos e portanto eu estou fazendo aqui um alto elogio uma comissão composta majoritariamente de estreantes parlamentares e de todos nós estreantes no parlamento mineiro na assembleia legislativa eu queria deixar aqui esse registro que também é meu orgulho de ver que a assembleia fez muito bem de criar a comissão e espero que agora eu estava com o vídeo desligado me parece desculpe eu na tentativa de ligar o som desliguei o vídeo mas fica aqui o meu abraço a todos eu pedi desculpas por esse deslize que cometi e que corrigi a tempo muito obrigado muito obrigado Virgílio é muito bem feita a correção do deputado Gustavo Mitre uma pessoa que nos ajudou muito contribui muito com a nossa comissão de turismo e gastronomia e quero até dirigir a ele perguntar se ele quer fazer o uso da palavra porque antes da votação do relatório ele a gente chamou mas ele ainda não estava se ele quiser fazer o uso da palavra nesse momento agora está franqueado viu deputado boa tarde a todos é uma honra muito grande fazer parte dessa assembleia legislativa e fazer parte também dessa comissão tão importante na casa te parabenizar presidente dizer que é uma honra estar ao seu lado professor Cleiton Virgílio Guimarães uma pessoa e um deputado que todo dia a gente aprende um pouquinho com ele e meu amigo Mauro Tramonte que também é uma referência estadual uma honra para mim participar ao lado de vocês nós seguimos tentando dar nossa contribuição mas com muita cautela sempre nesse primeiro mandato como aprendi reais aprendizes perto de vossas excelências muito obrigado pelo carinho que sempre estiveram comigo e contem comigo nessa segunda etapa desse nosso mandato na assembleia legislativa de Minas Gerais com muito orgulho um abraço a todos obrigado deputado Gustavo Mitre pela sua humildade pela sua simplicidade que tanto nos ensinou e tem uma experiência muito grande contribuiu muito tanto você quanto todos os outros deputados bom cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata encerra o trabalho e deseja a todos que nos acompanham um ótimo Natal que Deus ilumine um feliz ano novo muito obrigado uma boa tarde a todos